Hoje o Dois do Mundo está num paraíso, verdadeiro paraíso, estamos em Punta Cana, República Dominicana, exatamente no Carpe Rock Hotel Cassino. Que delícia, amor! Sensacional, né? Você tem algum tempo a acrescentar? Dá um like aí pra nós, curte o canal e acompanha a gente aí no Instagram. Um beijo! Um beijo! O Hard Rock Punta Cana possui uma mega estrutura. É tão grande que a locomoção é feita com carrinhos de golfe adaptados. Com quase 1.800 quartos distribuídos por 16 edifícios, conta com um cassino, spa, 13 oficinas, teatro com shows diários, área privativa na praia e uma grande estrutura de esportes e lazer. Com academia, quadras esportivas, um campo de golfe profissional e um mini-golf. A gente está esperando aqui para ser atendido, está na parte do check-in e aí para as nossas malas e para o quarto, que é um gigantesco, muita gente, vários ônibus chegaram juntos e a gente está aqui tentando resolver tudo, tá? Já faltam os outros papéis. Ela vem aqui para ajudar a gente. Olha, aqui eles servem o rio Algo nosso, o tempo todo, aliás. A gente está esperando aqui para o quarto no carrinho de golfe. e aproveitando para dar uma olhada no visual do resort, que é simplesmente maravilhoso. Sem falar dessa água azul turquesa deslumbrante. A nossa suíte! A gente está vendo aqui, que é para pôr as malas, cofre, cabides, roupão, aqui é o banheiro. Duas pias aqui, toalhinhas, dois belíssimos espelhos, com as coisinhas da Ângela que ela já... Minha mulher é muito organizada, ela já deixou tudo certinho, uma bancada aqui, ó... Também decoração, um vaso fica separado, e o hot street aqui, fazendo companhia para a gente. Grande aqui o chuveiro, olha, se você quiser tomar banho em dois, ao mesmo tempo dá. E tem dois chuveiros. Vamos ao que interessa. Olha, tem uma mesinha muito legal aqui, se quiser pedir refeição no quarto. Esse quarto aqui tem duas camas de casal. Bancadinha aqui. Uma banheira de hidro, olha só que maravilha. Programação de música aqui do hotel. Máquina de café, frigobar. Começando aqui, tem aqui a varanda. Mas a gente nunca fica aqui, né? Duas cadeiras, poltrona aqui. Aqui tem uma porta, que é um quarto conjugado. E é isso aí, gente. Depois de mostrar a suíte, vamos relaxar na piscina. Porque ninguém é de ferro, não é verdade? O lugar aqui é muito gostoso. É assim, um astral muito bom. Todas as piscinas com música. As coisas aqui no geral. O atendimento é excelente. Comida excelente. Você fica na beira da praia com petiscos. É maravilhoso. Um astral top. Maravilhoso. Ao todo, são nove restaurantes no hotel. Duas cafeterias e uma sorveteria. Há também diversos bares localizados junto aos restaurantes. No cassino, na praia e próximos a cada uma das treze piscinas. Incluindo alguns bares molhados. Você nem precisa sair da água para pegar sua bebida. Há também bares na praia. Próximos aos bangalôs e as cadeiras de praia do hotel. O que tem aqui, amor? Uma pasta, um macarrãozinho delicioso. Aqui tem frango. Um tempero bem gostoso. E aqui, spring rolls. Quando você está lendo a casa para a casa da igreja. E aí, olha! Bem, galera! Um, 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 um... Ok, senhores. E aí, olha! Um, dois, um, dois. Bem, um aplauso para a Javira. A criançada também tem seu espaço no parque aquático E dá até para fazer um passeio relaxante nas boias Que te levam calmamente por um rio artificial É só curtição O prédio principal conta com diversas lojas E alguns restaurantes Dando a impressão de um corredor de um grande shopping E sua decoração com instrumentos musicais e roupas de grandes astros da música 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 Depois dos roqueiros improvisarem o rock and roll Foram dançar o ritmo latino Bem coladinhos Música Música Vamos ao cassino para tentar a sorte E encerramos a noite com a animação da linda boate ouro E no dia seguinte uma praia Não dá para desperdiçar esse mar azul E aí conta a vida Tá ótima Melhor que isso é impossível E aí papito Vida de rico é outra coisa Música Eles estão curtindo a beça aqui Muito gostosa Música Aqui a praia de frente para o hotel Música 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 Música